Música Na roga chamak da ghena ho Na roga chamak da ghena ho Foolo ki mehakti wadhi ho Na roga chamak da ghena ho Foolo ki mehakti wadhi ho Na roga chamak da ghena ho Na roga chamak da ghena ho Na roga chamak da ghena ho Música Tum jub aisai shermati ho Dulhe ka dharkta hai sina Tum to aisai shahzadiy ho Us gher meh khush hali ae Jis gher meh tumhari shadiy ho Música 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 like this video, share it and subscribe você não quer dizer isso você não quer dizer isso, você não quer nos supportar keep loving, keep supporting, love you all thank you, bye musica musica